Música Calma, a TV é no lixo, se eu li que pega Calma, a TV é no lixo Calma, a TV é no lixo, se eu li que pega Jesus! Aqui não há laga de chuva. Aqui tem chuva, só aqui. Aqui é só a estrada boa, né? Aqui é só a estrada boa. Aqui é só a estrada boa. Aqui é só a estrada boa. Eu não estou a grasa dela. Aqui é a saquinha do Tim Ney. Aqui acabou. Agora está olhando as duas para o mesmo lado e entrei duas. E a gente já tá quase na cidade Olha a cidade de chumé